Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, estiver no meu gabinete o senhor Adhemar Mascarenhas, vice-presidente da Febralote, Federação Brasileira da Empresa Lotérica, Marcos Kolikowski, presidente dos 5 Ergs e vice-presidente da Febralote, pedindo apoio para a votação do projeto 7306-2017, que está na CETASP. Porque as lotéricas estão passando por uma das piores crises da história, enquanto um banco tem um custo de R$ 3,50 para a autenticação de qualquer tipo de documento, as lotéricas ganham R$ 0,53, tão somente, que não cobre os custos do trabalho que as lotéricas fazem. São 500 lotéricas que estão fechadas e fechando no Brasil, 75 mil empregos diretos. Então nós precisamos, senhor presidente, votar esse projeto, esse projeto número 7306-2017, que vai tirar as lotéricas da escravidão. As lotéricas hoje são empregadas mal pagas, sem décimo terceiro, sem... ... ...